Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu vaianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu vaianá Eu vou-te, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu vaianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu vaianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu vaianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu vaianá Vaianá, vaianá Vaianá, vaianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu vaianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu vaianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu vaianá